Seguinte, rapaziada, eu quero muito um jogador. Não é o Eto'o, mas o Eto'o é bem-vindo. Eu quero o Henry98 e o Henry98 é ponta-direita, então eu não sei se a gente vai conseguir já nesse draft. Mas, olha só, o início disso aqui é assustador. Com o Eto'o, o Golitão e quem sabe o Pelé99. Não, mas veio o Camp, meu. Início realmente promissor, tá? Três icons, já deixa o like, se inscreve no canal pra gente chegar a 3 milhões. Na meiuca central, a gente tem aqui o De Bruyne, que seria ótimo, com 99 de físico, 90 de passe, 95 de passe, na verdade. Mas eu vou pegar, eu acho que... Será? Vai que vem o De Bruyne e Tots? Vou pegar o Goretzka. Vai que vem o De Bruyne e Tots, não é mesmo? De volante, temos o Casemiro, mano. Olha isso. Olha essa meiuca saindo, hein? E agora o Lampardinho. Que isso? Agora eu me arrependi de não ter pego o De Bruyne, né? Porque olha só, ia ficar lindo esse trio aqui, mas tudo bem. Agora, galera, presta atenção aqui comigo. Vocês estão ligados que vai ter a Copa do Mundo feminina, um grande evento, vai ser espetacular. E eu vou assistir com certeza e torcer para o Brasil. E pra você não perder nada sobre a Copa do Mundo, você tem que baixar o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Lá você consegue acompanhar várias coisas do seu time favorito, do mundo do futebol. E eles vão ter uma cobertura bem legal da Copa do Mundo. Pra você não perder nada, tem o QR Code que você pode baixar pra iOS e Android. Tem também aqui o link na descrição e no primeiro comentário fixo. Além da Copa do Mundo, você também consegue assistir os melhores momentos do Brasileirão da Série A e da Série B. Logo após que acabou o jogo, você acessa o aplicativo e vai estar lá disponível pra você. Não tem jeito. É o melhor aplicativo. E eles são o nosso parceiro. Então, se você não baixou ainda, dá aquela força, dá aquela moral. Baixe aí. Vai aqui no linkzinho que tem na descrição. Ou então no QR Code que tá na tela. Temos aqui um início interessante. Na zaga, a gente vai com o Kondé, Tots. E agora? Van Dijk, Tots? Não, é veio o Saliba. Mano, esse draft tá acima da média. Aqui esquece. Aqui esquece. A gente vai ter que ter um lateral direito melhor que o Petters aí, né? Então, a gente vai ter que trabalhar no banco de reserva. Já na lateral esquerda, veio todo mundo aqui numa base de 89. Então, eu acho que o Vodicol vai ser ele, o homem, mais um icon. Então, cheio de icon draft brilhando. E no gol, temos o Trapezinho, que é bom. Eu acho que a gente precisava só de um lateral direito, mano. O resto do time tá muito forte. Goleiro reserva. Tá, José Sá. Agora pode aparecer o lateral direito. E apareceu. Nossa, e apareceu um esquerdo brabo também. Mas como eu não tenho o lateral direito, vai doer deixar a Estel Hernandes fora. Mas eu vou pegar o Frimpong. Um time completo, basicamente. E ainda veio mais um zagueiro bom aqui. Esse cara aqui que eu me recuso a falar o nome dele. O negócio é o seguinte. Se a gente conseguir um goleiro melhor, seria show de bola. Tá, um goleiro melhor que esse aí. Vai ser difícil. Ainda veio o Beller, né, aqui de meio campo central. E o Xavi também de meio campo central. Que isso, mano. Tem muitas opções boas, né. Mas esse Xavi aqui, cara, eu acho ele bem mais ou menos por incrível que pareça. Eu vou pegar o Sané. O Xavi mesmo tem uma cartinha 95, que é ótima. Cara, a Doni aí não para. Olha o Sanches Tots. Eu não lembro de ter tirado o Tots dele ainda. Ele tá pelão nesse FIFA. Tem umas cartinhas do Sanches muito fortes. E aí, qual seria a boa de fazer com ele aqui? Usar ele no ataque e botar o goleitão de meio campo central no lugar do Goretzka. Olha. Ih, o goleiro chegou. O goleiro chegou. Van der Sar. Rapaz do céu, o time tá encaixadinho, mano. Agora eu acho que vai ser ruim. Agora essa reta final aqui tem tudo para ser fraca, tá. Porque foi muito forte o time. Foi tipo assim, o time veio muito poderoso. E ainda veio o Rashford de ponta. Que isso, né. Poderia até usar no lugar do Campbell. E o Campbell. Deixa eu ver o que eu posso fazer com ele. Uma dessa a gente bota ele na zaga. Mas nossa zaga tá muito boa, tá ligado? Temos boas opções aqui nesse draft. Rafael Leão vai ser banco. E pra fechar quem? Pra fechar quem? Tá, o Coxinha. O Coxinha aqui pra ficar no banco também. E esse é o time, cara. Que time massa. Ainda a gente tem o Eto'o mutante. Cara, que timão, velho. Vamos pegar aqui esse alemão. Nos deu pontinho de entrosamento. E agora é ir pro jogo testar esse timaço. Hum, o time do cara tá bom, hein. Opa, o agulhetão já roubou aqui. Lampard se atrapalhou. O cara vai chegando bem. Tem uma girada bonita com o Sanches. Tá bela. Com o Lampard no meio. O gol salvou agora, hein. O time vem bem. Olha o cruzamento. Quase que o Lampard faz. O cara joga bem, mano. Como que ele gira bem. Nossa senhora. Ó, que chegada perigosa. Pelé. Boa, Salibar. Pelézinho driblando. Tocou pra dentro. Com 10, salvou. Benzemar. Perigoso. Vai passar o Pelé ali. Pelé vai girando. Mais que o Blade é perigoso. Ah, como é que essa bola passou do Flimpong, né? Agora a gente vai tomar. Vamos tomar. Defesa tá segurando aqui, mas o cara tá me fuzilando, mano. Eu tô pressionado aqui atrás. Tá tenso. Boa, Van der Sar. Joga muito com o Pelé. Tá maluco, mano. Mas joga muito. Eto'o. Eto'o. Ai, perdeu. Eto'o. Caraca, moleque. Como é que essa bola passou ali, velho? Impossível. Impossível, mano. Dois no Félix. A bola passou entre as pernas. Eu sei, mas passou muito. Muito, 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 muito na estica. É, tá tenso. O cara joga bem, velho. Eto'o. Pegou de novo o goleiro, mano. Ô, bola. Rashford. Rashford. O que é isso, mano? Ó, o gulitão. Defesaça. Perdemos. Ô, Rashford. Ó, o Sanches. Ah, agora foi. Boa. Empatamos. Finalmente, mano. Ele dribla muito. Tem que cuidar, mano. Eu vou agora para o do show. Para o Félix jogar. Nossa, bola no meio de todo mundo. Boa. Atira muito de cima. Vou jogar. Cadê Tô? Boa jogada. Boa, Sanches. Boa, Sanches. Viramos. Jogo pegado difícil. A gente consegue virar com o Sanches. Rapaz, concentrado. O bagulho está tenso. O cara joga muito. Ele dribla demais, mano. Chega a doer a mão da gente tentando marcar. Gulitão. Tentou. 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 Valeu. Olha, o Félix quase meteu o bolaço. Estou falando. O cara dribla muito, mano. Ele tira os livros do meio da cartola do nada. Boa bola. Ah, defesaça sem dar um rebotezinho, mano. Vai driblar. Quer ver? O cara começa a meter os livros. É impossível parar, mano. Ó. Boa, na bola, hein. Boa. Final de jogo, mano. Minha mão começou... Começou não. Minha mão suou o tempo todo. Esse jogo. Porque o cara era muito driblador e jogava bem. Só que a gente conseguiu jogar bem também, mas na base do passe mesmo. E foi um jogo tenso, estressante, pesado contra o adversário que jogava muito, mas conseguimos vencer. Mas olha só como é que ficou o negócio aqui, né? Ele teve mais posse de bola e eu tive uma finalização a mais, tá? Foi muito tenso o negócio. A gente ganhou nas divididas e tal. Mas, velho, poderia ter saído o empate aí. Talvez fosse mais justo. Mas porque ele era brabo no drible, ele era. E é isso, vamos terminar por aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo.